Nasce o sol a torre de julho, brilha mais que no primeiro... Salve o Deus e o Júlio! E daqui a pouco, exatamente aqui em frente ao Instituto Jogar do Histórico da Bahia, teremos o concurso das confarras, também das balizas e dos balizadores que estão participando do desfile do Bicentrinário. E dentro de estantes também teremos a fala do nosso querido presidente de honra do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, do Sr. Eduardo Moraes de Castro. E a equipe municipal do Solvador, com ação e a glória de Marcos, presidente, terminando o domingo. E daqui a pouco, não é assim? Aperta, hein? E aí Obrigado. 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 Obrigado.